Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Casa Lazer E o Feminíssima Casa Lazer, como vocês sabem, ele sempre tem o intuito de lhe inspirar para deixar sua casa cada dia mais linda E hoje, é claro, quando a gente fala em casa linda, a gente não pode dissociar de divino design A divino design foi feita para isso, para deixar nossa casa aconchegante, linda e super gostosa de ficar É por aqui que a gente começa, Wagner, adivina tudo isso, não é? Tudo isso não importa Vocês têm essa missão de deixar a casa da gente pronta para nos receber E quando a gente fala em pronta para nos receber, gente, literalmente é isso Porque os meninos também fazem um trabalho muito diferenciado de fazer o projeto para o cliente E até de montar tudo e esperar o cliente com tudo pronto Tudo prontinho Isso não é todo mundo que faz, né? É verdade, é um diferencial O cliente chega, está até a luz no bajinho descendo De preferência até o cheirinho de bolo Sim Da cuca É verdade Da cuca, tu sabe que é a cuca que o Giovanni fez no nosso programa Tu não tem noção, assim, do sucesso que fez daqui a pouco os clientes dele vão estar pedindo Ah, sim Para esperar com a cuca Vamos falar hoje de salas de jantar Isso, mesas de jantar e cadeiras Afinal, gente, é onde toda reunião de família começa Que é em volta da mesa Tem bem sempre essa coisa simbólica, não é, Wagner? E esse modelo de mesa aqui eu acho bárbaro Porque ela não é tão grande, mas ela acolhe muitas pessoas Sim, e na verdade ela engana Porque essa é uma mesa de 2,20 de comprimento e 1,20 de largura Pois é, quantas pessoas cabem aqui? 8, 10? Cabem 8, 10 pessoas apertadinho cabem aqui tranquilamente Bárbara, não? E ela é linda Essa mesa está sendo bastante procurada Principalmente nesse sentido de pessoas que não tem um espaço grande Mas tem uma família grande Então essa é uma mesa que atende a essa necessidade Além de ser chiqueira Não, está super em alta Mesa oval Essa aqui ela tem o pé palito, né? E essa lâmina dela é de cinamomo Que está super em alta O cinamomo está muito em alta E o bacana é que com uma mesa dessas Tu pode brincar até com as cadeiras, não é? Porque tu pode usar qualquer estilo Ela aceita qualquer estilo de cadeira Desde aquele mais contemporâneo Até uma cadeira mais clássica Aqui nós estamos com um conjunto com todas as cadeiras iguais Mas a gente brinca bastante de as cadeiras das pontas Até por muitas vezes ser medalhão Que é aquele modelo mais clássico Essa mesa é super em alta Ou até poltroninhas também Sim Você tem muito modelo de cadeira para essas mesas, não é? Bastante, bastante Bom, vamos lá para aquela mesa lá do canto Que é linda também Eu digo que ela é linda porque eu tenho igualzinho Não é, Cássia? Claro, aqui da Divino Design Essa mesa aqui é mineira Essa tem 1,40 de diâmetro Peroba maciça, madeira de lei É um sucesso Essa mesa chega na loja Ela já nos acompanha há bastante tempo É igual a que tem no estúdio da Maria Braga Exato Como vocês podem ver aqui Essas cadeiras são bem modernas Bem contemporâneas Eu na minha casa Eu já usei com umas poltroninhas Agora eu estou usando com uma cadeira de medalhão E assim a gente vai variando E como ela é uma mesa que ela é mais robusta Uma cadeira desse layout assim mais leve Fica linda Fica super bem Dá uma equilibrada Vamos dar uma voltinha aqui na loja E ver outras mesas Enquanto isso, gente Vocês fiquem de olho Porque aqui cada canto é um flecha Ah, sim Porque tem muita coisa linda Olha o que é isso aqui É uma forma de sapato antiga Original 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 E ela recebeu uma pintura Sim E ainda tem o gancho pra tu pendurar alguma coisa Seja o casaco, a bolsa O guarda-chuva Não, o guarda-chuva a gente tem Aqueles... As chapeleiras As chapeleiras maravilhosas Dá uma paradinha nessa mesa aqui Esse é o lançamento Essa aqui em Tavarinha Essa é uma mesa ideal Pra quem tem aquele espaço mais compacto Uma cozinha menor Ou uma sala de jantar Que às vezes é conjugada com uma sala Então requer algo... Precisa ter uma coisa mais tiquezinha Exato Essa mesa tem 1,60 por 90 É uma medida super bacana Uma mesa super contemporânea E é que a gente fez essa brincadeira também Com umas cadeiras mais contemporâneas E adorei, sim, essa composição do azul Ah, sim, tu veio com o molho Ficou lindo Ficou barrigo bacana Ficou lindo Aqui na Divina, assim, a gente não sabe nem pra que lado vai ganhar Porque tudo é tão lindo, gente E eu gosto, assim, desses detalhes Eu quero um close nisso aqui Porque isso aqui é um mimo Olha que amor isso aqui, gente São os filhinhos, ó E eles vêm encaixadinhos Encaixadinhos E esse tipo de coisa, assim, é bem a vibe da Divina Você encontra só aqui, né? É verdade E olha o que são esses santos aqui O Giovanni me disse que eles são todos assinados, não é? E vocês têm uma prateleira inteira de santos Chegou agora essa coleção É, além daqueles bem tradicionais Vocês têm esses aqui Que assim tu tem vontade de abraçar, né? Dormir com eles Porque eles são muito fofinhos, gente Vocês olhem lá, ó Aquela prateleira É toda com esses santos É uma artista peramutana É a Deli, o nome dela Linda Fazendo um super sucesso Essas peças Tá, e o que dizer dessa mesa aqui? Então, essa mesa é maravilhosa, né? Essa é uma mesa com espaço Um pouco mais ampla É uma mesa de 1,50 para 1,50 De machitaria Linda E essa aqui cabe em tranquilamente oito lugares Oito lugares, sim Tranquilamente Ou se tu quiser marcar as cabeceiras Tu bota uma cadeira diferente Que não é necessário É E daí tem pessoas que devem estar se perguntando Tá, mas eu gosto de uma coisa assim Com vidro Temos Temos também Vamos mostrar aqui, vai Que lindo Essa aqui é um fone Na verdade, o vidro dela recebe um tratamento Ela é jateado Tá A tinta E essa aqui é um marrom É marrom chocolate E dá para escolher a cor que quer? Dá Pode ser off-white Pode ser branco Pode ser preto Mas esse aqui está finíssimo Está lindo, né? E detalhe no pezinho dessa também O pé também é intacto Ai, que lindo Maravilhosa Será que a gente precisa de demais? Acho que nem precisa, não é, Wagner? Eu acho que a gente nem precisa, gente Vocês não sabem a importância que tem A gente ter uma boa mesa de jantar em casa Porque assim a família sempre busca para quem tem a mesa Não é, a gente consegue aproximar os filhos E curtir os bons momentos Afinal, essa é a missão da Divino Design É deixar a casa linda, perfeita Para que todo mundo se sinta muito confortável Muito à vontade E rodeado de coisas bonitas Duas Divino Design Uma aqui na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Domes E outra na Anitta Garibaldi Número 699 Ambas com os funcionamentos Isso aí? É isso aí Então tá, gente Que é todo mundo aqui Te espero a vocês Tchau 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 Tchau